Música Ae gente boa, água na terrinha, espanando bem Isso é uma riqueza, jardim de Cilidó Graças a Deus, graças a Deus, só papai do céu Chuvinha boa, já limpou a poeira das telhas Tem gente aí apanhando água, graças a Deus Um abraço pra todos e boa noite E bom dezembro com muito inverno, se Deus quiser Dia 2 de dezembro de 2024, Cinto Catinga, município de Açú Às 7h40 da noite, um pé da água Começou a estar com uns 15 minutos Graças a Deus que venha para todos Vou repetir de novo, Cinto Catinga, município de Açú Olha aí a bica aí, ó Eita meninoi, segunda-feira, viu 2 de 12 de 2024 Cidade de Frei Martinho Sena Graciada com uma chuva boa, viu Nesse momento são 6 horas e 40 minutos Olha aí, Toró Nossa cidadinha de Frei Martinho aqui Sena Graciada aqui com mais uma chuva Sua Mais feita aqui pelo vereador Branco Bom E aí E aí E aí A chuva, gente, como é boa. A chuva, gente. 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 A chuva, gente.